Vem comigo Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Meu amor Me segura Vou fazer Mil loucuras Vou te dar Um momento Descobrir Sentimentos Quero mil noites de amor, quero te namorar Quero seu corpo, seu beijo, quero ser seu par Seus olhos, uma luz acesa, brilho de parol Seu corpo, uma linda surpresa, meu calor, meu sol Coisa boa, dança Brasil Meu amor Me segura, baby, me segura Vou fazer, eu vou fazer Mil loucuras Vou te dar, eu vou te dar Um momento Descobrir Sentimentos Sonho que já não é sonho, preciso acordar Brisa que já não é brisa, mar que não é mar Seus olhos, uma luz acesa, brilho de parol Seu corpo, uma linda surpresa, meu calor, meu sol Joga a mão na cena e canta Que coisa linda, me segura galera Lá, 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 lá